Galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Mike. Galera, seja bem-vindo a mais um vídeo para o canal. E hoje, galera, eu estou dizendo para vocês dois métodos de duplicar as localizações. Por incrível que pareça, tem pessoas que ainda têm dúvida em alguns métodos e eu vou estar passando dois hoje aqui. Lembrando, as localizações hoje vão te ajudar também a fazer o desafio diário. Então, a gente já está chegando aqui na primeira localização. Hoje aqui, a gente vai duplicar a moeda mais cara do colecionador, o dólar de ouro de R$ 1.800, tá, galera? Então, hoje tem o desafio de coletar dois itens com o detector. Tem o desafio também de coletar três moedas aí, tá? Então, marquem o primeiro ponto aí, ó. Lembrando, a gente vai começar aqui com o primeiro método, que na minha opinião é um dos melhores, mas que muitos ainda não têm esse requisito, tá? Então, hoje eu vou tentar ajudar aí os dois lados aí, tá? O próximo item, galera, é aleatório, lembrando. Aleatório, você sabe, ele nunca vai dar o mesmo item. Às vezes acontece de dar sim, mas normalmente ele não dá o mesmo item aí, tá? Segunda localização. Essas localizações também são muito próximas. Eu aproveitei para fazer aqui, galera, o método hoje, porque, cara, está bem próximo mesmo a Madame Nazar aí, beleza? Marcar mais um pontinho de interesse aqui. Lembrando, essas localizações, elas ficam abaixo aí, ó. Abaixo de armadilho, beleza, galera? A gente vai começar com o método da missão do Monshine aqui, ó. Vim, vi e bebi. Essas são as missões do Monshine. Você repete essa na camaria e na ressaca, beleza? Lembrando, para você liberar essas missões, você precisa comprar a profissão do Monshine, tá? Mas se você não tem a profissão, não se preocupe, que já já tem o método para você aí na sequência. A gente vai passar o método aí, tá? Ali você pula a cutscene, espera carregar. Aqui você pega um cover, né? Aqui você vai apertar Start, vai em Online. E troca de sessão. Modo livre ali, ó. Aperta X. Confirma o alerta. E espera carregar, beleza? E agora, galera, a gente vai voltar para as localizações e, na sequência, a gente vai passar o método para quem não tem aí a profissão do Monshine, que é o método do Poker, tá, galera? Olha isso. A gente spawnou aqui. Nessa missão, olha onde a gente spawna. Essa é uma das melhores missões que tem para fazer a duplicação, porque você respawna na última localização sua. É muito boa. Você respawna muito próximos aos itens. Então, galera, se você não tem os requisitos aí, não tem a profissão do Monshine, eu recomendo você ter, tá? Para que venha facilitar aí os métodos de duplicar, para você que gosta de ganhar grana aí, uma grana fácil aí, tá? Então, corre atrás aí do Monshine. Eu estou com a minha conta nova aqui, também estou correndo atrás da profissão do Monshine aí. Eu espero que você também corra. Porque o próximo método, ele também vai te ajudar a duplicar, só que ele é um pouco mais demorado, tá? Por quê? Porque você vai ter que sair dessa região. E quando você spawnar novamente, você não vai spawnar aqui, então é um pouco mais, né? Complicadinho aí, tá? E hoje, galera, a Madame Nazar está aqui, ó. Está muito próximo aí também, ó. Meu, você coletou as 10 moedas ali e os 10 itens aleatórios aqui. Você vai ali para a Madame, vem de volta e refaz o método. Lembrando, esse método é possível fazer até 9 da noite, tá, galera? 9 da noite, que é quando o ciclo se atualiza e essas localizações, elas somem, tá? Elas mudam de local. Então, aproveitem hoje aí, tá? Para você fazer o método aqui, a gente vai para mais uma coleta aqui e vamos usar o segundo. Opa! O segundo método para duplicar essa localização. Duas moedas, ó. Tá? Agora, galera, o método é esse daqui. A gente vai ter que pegar uma viagem rápida daqui, tá? De armadilho para tumbleweed. Ou se você quiser, você pode ir acavalgando também. A gente vai para a mesa do pôquer, beleza? Chegamos aqui, aqui você segura triângulo. Aqui você segura quadrato, tá? E é aquele mesmo esquema, galera. Sentou na mesa, você conta 30 segundos, tá? Para que não pegue aquela tela preta, tá? Sentou na mesa, você conta 30 segundos, beleza? Sentou, começa a contagem. 30 segundos. Por quê? Se você não fizer isso, você corre o risco de pegar uma tela preta infinita. Aí você vai ter que fechar o jogo e abrir de novo, tá? Você precisa do alerta vermelho. Se você não pegar o alerta, tá? E ficar a engrenagemzinha ali, no lugar do bolinho ali, tá vendo? Sair, vai aparecer uma engrenagem ali, girando. Se você pegar essa engrenagem aí, infinita, você vai ter que fechar o jogo. O que pode acontecer é você não pegar o alerta vermelho e também não pegar a engrenagem. Que é o que aconteceu comigo aí, tá? E aí você aperta o start, depois dos 30 segundos, ó. E troca de sessão, beleza? Aceita esse alerta. Eu não peguei o alerta vermelho dessa vez, tá? E ele carregou normal. Se você pega a engrenagemzinha ali do lado, provavelmente você vai ter pego uma tela preta aí logo de cara e você vai ser obrigado a fechar o jogo e voltar. O método da mesa do poker, o ruim dele, olha isso. O porquê que eu acho ele um pouco ruim aí. Porque você spawna, olha isso. Um pouco longe das localizações. Você vai spawnar a próxima mesa do poker. E aí você vai ter que ou ir cavalgando ou pegar a viagem rápida e voltar pra cá. Lembra? Nessas viagens rápidas que você vai pegar, você vai gastar 1 dólar pra ir e 1 dólar pra vir. Então, total de 2 dólares aí, tá? A gente duplicou aqui mais uma vez, ó. Funcionou, tá? Aqui a gente também completou o desafio diário aí das 3 moedas, tá? Então, agora a gente vai pra venda. A gente pegou a moeda mais cara, ela vale 22 dólares, ó. A gente conseguiu duplicar 3 vezes. Ih, 66 dólares. E mais os itens aleatórios, beleza? Galera, então eu acho que é isso. Eu espero que vocês tenham entendido os dois métodos aí. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Lembrando, a partir do meio dia eu abro live, tá? No meu canal de lives. O link vai estar na descrição. Qualquer dúvida, passa lá. Tira sua dúvida e é nóis. Valeu. Falou. Até mais. Tira sua dúvida, passa lá.